No próximo capítulo da novela Abismo de Paixão. Gael diz a Almerinda, que Damião foi pedir a mão de Elisa Augusto, e ele ficou de pensar, e considerar o pedido. Almerinda, diz a Damião que prefere morrer a vê-lo casado com Elisa. Carmen diz a Augusto, que não permitirá que ele vá embora com Elisa, e a deixe para trás como se ela fosse um material descartável. Augusto responde que ainda está em tempo dela procurar um homem que a ame. Elisa diz a Damião que seu pai jamais, considerou aceitar que eles se casem, que apenas o usou para ganhar tempo, até que eles tivessem o tempo necessário para partir do povoado. Damião diz a Elisa que desistiu da processadora, de sua mãe, de sua vida por ela, e não é justo, o que ela pretende fazer. Elisa, chorando, diz ao pai que não quer perder Damião. Augusto diz aos dois, que não pode haver nada entre eles. Carmen exige que Augusto, os conte toda a verdade. Carmen diz a Elisa e Damião, que não pode haver nada entre eles, porque ambos são filhos do mesmo pai, Rogério Arango. Elisa diz que isso não é verdade, que essa só pode ser, é mais uma invenção de sua mente amargurada, pois Estefânia jamais teve nada com Rogério. Carmen, diz que Augusto queria levá-la para não ter, que lhe dizer a verdade. Damião pede provas e Augusto, responde que há algum tempo, fez um exame de DNA, cujo resultado destruiu mais, do que quando Estefânia o traiu com Rogério. Elisa diz a Dolores, que não pode ver Damião como irmão, pois o deseja como homem. Augusto se desculpa com Elisa, e ela diz que a repentina mudança do pai era mentira. Ela preferiria que o pai tivesse lhe dito a verdade, e não tivesse destruído, a imagem que ela tinha dele. Augusto diz que a filha não deveria ter se apaixonado por Damião, que se tivesse ficado com Gael, tudo seria mais fácil. Elisa responde que no coração não se manda. O padre Lupe diz a Damião, que está feliz por Elisa não ter ido embora. Damião chorando, diz que sua relação com Elisa jamais será a mesma, pois ambos são filhos de Rogério. Lupe responde que isso é uma grande mentira, pois Estefânia e Rogério nunca foram amantes. Damião diz ao padre Lupe, que Augusto pretendia levar Elisa do povoado, para que ela jamais soubesse da verdade, mas quando Carmen o colocou contra a parede, não restou alternativa senão de contar tudo que sabia. Florencia suplica a Almerinda, que retire a queixa contra seu pai, pois ele não é nenhum ladrão. Almerinda responde que o, fará quando Florencia lhe der um neto. Edmundo diz a Augusto, que Carmen tentou suborná-lo, para que alterasse o resultado da paternidade de Elisa, mas que ele não o fez. Carmen, astuta, diz a Augusto que talvez ela esteja errada, e Elisa realmente seja sua filha. Augusto questiona o porquê da dúvida, já que tantas vezes, repetiu com certeza que Elisa era filha de Rogério Arango. Elisa diz a Augusto, que já que ele não é seu pai biológico, ela não quer viver naquela casa.